Bom, você pode oficializar e mandar qualquer denúncia para o DETRAN. O DETRAN, de modo geral, ele acolhe essas denúncias, eu digo, aqui. Cada DETRAN tem a sua forma. Eu digo assim, o INSS tem uma normativa própria que eles... Motorista, que você manda para o DETRAN. Isso. Então, o INSS tem essa normativa própria. O médico pode fazer isso, não tem nenhum problema que ele faça. O Código de Trânsito diz que a pessoa portadora de qualquer patologia ou condição que possa influenciar, a pessoa tem a obrigação de fazer isso. A própria pessoa, o próprio motorista. É evidente que muitos não fazem. É claro, tem gente que fica tetraplégica e tem carteira válida. Isso acontece, porque coincidiu no meio da validade da CNH. Exatamente. Ou então, outra, qualquer condição. Então, pode ser feito. O DETRAN, normalmente, ele chama a pessoa para fazer uma nova renovação. Mas, assim, eu acho que se você, como médico do trabalho da empresa, orientou, registrou isso em prontuário, que você orientou a pessoa que ela procure, que ela faça, vá ao DETRAN para ser reavaliado, se já está respaldado nesse sentido. Não necessariamente precisa diretamente ao DETRAN, se direcionar diretamente ao DETRAN, diferente do INSS, que tem uma normativa própria que fala que tem que fazer. O cidadão já vai ter que fazer o exame na renovação da CNH, na mudança de categoria, e a cada dois anos e seis meses, ou um ano e pouco. Nessas circunstâncias já está previsto, ele vai ter que fazer o exame. A empresa pode exigir que a carteira tenha validade existida, daí vai depender muito da empresa. Alô, alô, alô. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Meu nome é Fernando. Desde 1993, lá na Shell, a gente tinha esse programa e nós começamos com o cabelo. O Dr. Long acompanhou esse processo. E nós vimos que o cabelo não seria a melhor forma de análise. E naquela época, nós já definimos que seria a melhor análise pela urina. Por quê? Porque a gente tinha que, naquele momento, a análise do efeito sobre a droga, para avaliação, naquele momento, o cabelo não é o mais adequado. Por isso, nós mudamos, naquela época, do cabelo para a urina. E é importante também dizer o seguinte, que o exame, isoladamente, ele não pode ser feito, ele tem que fazer parte de um programa. Porque é o programa que vai determinar todas as condições do que fazer e das condutas tomadas em relação a isso. Não vai ser o médico do trabalho. Isso aqui é uma política da empresa. Não é do médico do trabalho. A responsabilidade de você dizer que sim ou que não faz parte da política da empresa. Se a política da empresa está dizendo que, se no resultado positivo você não entra, você não entra. Mas é a política da empresa. E não é o médico do trabalho quem determina isso. E ele não é responsável por isso. Isso faz parte da política da empresa. Determinado por quê? Pela presidência, pela diretoria ou pela matriz. Quando a gente estava na Shell, isso foi determinado pela Inglaterra. Por quê? É baseado no exemplo da Exo, por causa do Exo São Valdez. Determinou-se que no grupo inteiro mundial fosse implantada essa política. E foi implantada no Brasil. Então, quer dizer, é uma política da empresa. Não é do médico do trabalho isso. Entende? Então, quando você coloca, por exemplo, um empecilho para que o candidato entre na empresa, é política da empresa. Ela é que está determinando esse processo. Entende? Não é o médico que vai assumir esse processo. Ele nem pode fazer isso, eu acho. Entende? Tanto é que não se deve colocar isso no aso, não se deve colocar isso de nenhuma forma. Mas por quê? Isso tem que fazer parte, então, de quê? De um programa implantado pela empresa. Está certo? Então, não adianta a gente ficar, ah, mas é... Não, se a empresa tiver um programa implantado, ela vai determinar quais são as considerações do resultado positivo e do negativo. Ou do falso positivo ou do falso negativo. Entende? Então, ele determina o quê? Os limites têm um valor. Se tivesse por aquele valor, a gente considera que ela está sob efeito da droga. Então, ela não trabalha. Ele é afastado naquele momento. Então, você tem que ter o quê? Todas as determinações dentro do programa. E não pode ficar analisando simplesmente o resultado do teste. Era isso. Fernando, eu queria... Exatamente o que você falou. Eu falei bem no começo. Essa é a minha terceira slide. As etapas do cuide. Está certo? Primeiro programa. Sem programa política, é inválido todo o seu esforço. E você não tem que... Você, como médico do trabalho, você não tem que assumir essa responsabilidade. É da empresa. Se o presidente falar assim, não, apesar de... Isso aconteceu comigo na empresa de aviação. O piloto, o copiloto, tinha síndrome depressiva, certo? Foi pego usando o MDMA. Nós mandamos o resultado. Falamos que ele era impedido. Ele é amigo do presidente. E o presidente disse, vai viajar. O que eu vou fazer? Ele assumiu a responsabilidade. Agora, só uma consideração. E essa é a última, realmente. Viu, Fernando? Você disse que usava cabelo na Shell e depois agarpa burina. Isso é verdade. Só que, só para a informação de todos, todas as empresas petrolistas, Golfo do México, voltando para o cabelo agora. E muitas empresas estão voltando para o cabelo ainda. Por quê? Porque o cara que está na plataforma, ele fica fora 15 dias. Ele volta e depois fica 15 dias. Às vezes, ele fica 30 dias fora e fica 30 dias lá. Então, nesse tempo, você sabe, né? A plataforma é pior que solitária aqui, né? Mas isso é na plataforma. É, é. Então, mas é só a plataforma. Aí o cara tem que fazer cabelo, etc., para quando voltar. E notaram que eu vi uma melhora significativa na segurança das plataformas. Bom, pessoal, dado a adiantada da hora, conforme o planejamento, a gente vai fazer o sorteio do tablet. Esse último exemplo foi interessante, porque a ciência, ela tem verdades transitórias, né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Bom, vamos lá. Eu vou pedir... Doutor Antony, eu vou fazer isso aqui. Você que vai decidir, hein? Quem que vai ganhar, hein? Vocês vão ficar mais bravos comigo, não? CRM 19234. Quem que é 19234? Calma. Alguém? 19234. Ninguém? Então, vamos sortear outro. Vamos sortear outro? Não, vai você. Vai você. Claro, o convidado manda aqui. O teu? Ah, tá. Vamos ver. CRM 10972. 10972. Olha, vamos para mais um, então. CRM 24185. Ah, agora foi. Então, só para finalizar, queria agradecer muito o doutor Antony, que veio, se deslocou de São Paulo para cá, para falar essa brilhante apresentação para a gente e para o doutor Ramon. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.